Música E dando sequência ao último dia do 5º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas realizado aqui em Mato Grosso, o presidente da Atricom, o conselheiro Valdecir Pascoal falou sobre os encaminhamentos que serão dados após o evento. Para os trabalhos encaminhados, tem publicação da carta que vai trazer uma declaração desse momento histórico, os tribunais de contas do Brasil têm que se preparar cada vez mais para serem guardiões da lei de responsabilidade fiscal. O Brasil vive uma crise e os tribunais têm que ser, em primeiro momento, uma instituição exemplar em matéria de orçamento, em matéria de austeridade e de cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Até para poder cobrar dos gestores também uma performance de cumprimento da própria lei de responsabilidade fiscal. É um momento de esperança para o Brasil, um momento complexo, desafiador, mas de esperança e certamente nós teremos no futuro uma geração com um Estado muito mais eficiente e os órgãos de controle muito mais em sintonia com o cidadão. E esse intercâmbio ajuda bastante os próprios tribunais a desenvolverem projetos similares? É fundamental. São mais de 34 tribunais de contas no Brasil, cada um atuando com a sua autonomia, com o seu corpo de servidores, com os seus órgãos colegiados de julgamento e é preciso que nós nos conheçamos. E a Triconta tem esse papel, junto com outras entidades parceiras, de exatamente aproximar os tribunais para nós criarmos um verdadeiro sistema de controle externo. Uma máxima harmonia e de forma mais uniforme, porque isso vai passar mais confiança para o cidadão e para os gestores. Sandra Rocha, no último dia do 5º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho